Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora falar um pouquinho sobre o Babe do hoje, porque tem o que falar, se tem o que falar a gente vai fazer um videozinho, tá bom? Deixa aquele like brabo, se inscreve, compartilha, me segue lá no Twitter, não, no Instagram, o Pai Peter, entre no Telegram, pode me seguir no Twitter também, você acha todas as minhas redes aí na descrição. No primeiro comentário, você acha vídeos aí do dia de hoje, outros links aí para abertura de contas em exchanges com taxas menores. E deixa o like, se inscreve aquelas coisas todas depois da vinheta. Bora lá, hoje eu tô cansado, tá? E aí eu nem liguei a luz aqui, tô com uma preguiça danada, tá? Enfim, Babe do hojezinha bateu um milhão de seguidores no Twitter, o hype dela não passa, né? O BSCS que mostra que continua ali com uma tonelada de holders, se eu não me engano, quem tem holders assim é a WSG, né? 1.4 milhões, tá? Daqui a pouco o Baby do hojezinha vai passar a WSG, tá? O que que aconteceu? Nosso Bitcoin aí, tô pra pancada aí nos últimos minutos, horas aí, né? Aqui nas últimas 12 horas foi pra 41 mil. Nosso querido Ethereum acabou seguindo ali, ó, 2.900 dólares, tá bom? E aí, Baby do hojezinha fez aquele movimento. Quem é membro do canal já tava sabendo, quem não é, aproveita pra virar aí, ó, o botão Seja Membro tá abaixo do vídeo. Se tiver no iPhone tem que ser pelo computador, você vem pra uma área exclusiva, onde tudo é muito mais óbvio, né? Os bisus são mais quentes, isso é tudo transparente, é bem legal, você prestigiu o canal, só vem, tá? E agora, Peter, hora de comprar? Olha, seguindo o movimento geral do mercado, nós de fato voltamos para um patamar de suporte. Talvez faça sentido um pouquinho mais de exposição, caso você tenha um capitalzinho sobrando aí em Baby do hojezinha. O que que eu enxergo neste momento, tá? Eu enxergo bastante gente que comprou topo desesperada, tá bom? Muita gente, né? Muita gente que espera demais comprar moeda no meio do hype de alta, né? Com muita gente comentando sobre alta infinita, e aí pega o bonde andando, né? Por isso que eu falo, quando você for comprar uma moeda no meio de um caminho, no meio de uma alta, né? Diminui a mão, deixe um capital separado ali pra uma provisãozinha, ou melhor, faça uma provisão para um trabalho de posição. Então, se prepare, tá? Eu mesmo tô bem carregadinho de Baby do hojezinha, óbvio que eu não fico feliz com a queda dela, mas eu tô bem tranquilo aí, e não estou desesperado como a maioria das pessoas, tá? Então, é isso que eu enxergo, né? É isso que eu enxergo de uma maneira macro, né? Porque, assim, nós temos os dois extremos, né? Quando a pessoa tá muito bem na fita, ela comenta os vídeos, né? Quando a pessoa tá muito mal, ela também comenta os vídeos. Eu sei que tem muita gente que só assiste e não comenta nada. Deveria, hein? Pra poder ajudar a engajar o canal, dar o like, etc, tá? Nossa, nós temos uma gigantesca realização generalizada de novo do mercado. Pode ver que a Shibinha também dá uma quedinha, né? A Fegzinha também dá uma quedinha. Todas as moedinhas aí que estamos fazendo ponta comprador pra uma especulação de longo prazo, quando dando uma quedinha. Eu tô vendo bastante gente desesperada, tá? Lembre-se, só fica desesperado quem colocou dinheiro a mais do que deveria nas moedinhas. E quem não entende que essas especulações em longo prazo talvez demorem um tempo, né? Nós ainda estamos num bear market sinalizado muito pelo próprio Bitcoin, tá? Eu mesmo achei que esse gráfico semanal da semana passada não fosse engatar uma quedinha. Mas, aparentemente, hoje é quinta-feira, a gente vai até segunda-feira aqui nesse candlezinho. Estamos entrando numa quedinha novamente. Pode ser apenas um repique justamente pra virada pra alta depois. Tá natural isso daqui. É um padrãozinho até que tranquilo. Tem uma LTB rompida, né? Olha lá. De repente, ele vem buscar a LTB pra depois começar a nova pernada de alta oficial do mundo cripto. E aí, sim, nós imaginamos, baby, Dogezinha, Shibinha, Ethereum, Dogezilla, Flock Moon, Fag Tolkien, começando a dar uma animada. Obviamente que Bitcoin não é um deus, né? Ele dita ali mais ou menos o ritmo do mercado. Mas, obviamente, que o que conta muito é o próprio projeto, né? São grandes players ou famosas baleias no mundo cripto entrando no ativo e etc. Tá bom? Então, não precisa ficar desesperado. E é o que eu falei. Os membros do canal já estavam esperando esse toque lá no 2874 que rolou hoje. Não sei se foi exatamente. Foi bem próximo. Chegou ali no 2889. Então, foi bem próximo. É o que eu falo. Nunca fique de olho no mínimo detalhe do suporte. É sempre uma região, a gente marca, mas é um patamar, tá? E tá com uma carinha de que vai cair um pouquinho mais ainda, tá bom? Há motivos para pânico? Só pra quem se alavancou exageradamente. Não fez uma entrada com estratégia lá no topo. Pra quem comprou fundo, tá tranquilo. É chato, como eu falei. Claro que é, né? A gente quer que a moeda suba, exploda, decole. Mas tenha santa paciência, tá bom? Não precisa ter pressa, tá? Você poderia estar pior. Mas você poderia estar aqui nessa moedinha aqui, ó. Daddy Baby Dogezinha, que já foi muito falado aqui no canal nos últimos dias, tá bom? Continua perdendo holders, tá? Ó, 52563. Tava no 2629, alguma coisa assim. A galera começou a abrir o olho pra essa moedinha, tá bom? Olha a diferença de holders. Olha a diferença de hype. Um milhão de seguidores no Twitter, tá bom? Não tem muito segredo. A diferença é astronômica, tá bom? E lembre-se. Ela paga a própria reflexão também. Então fica tranquilo, Baby Dogezinha pro longo prazo aí. Continuam sendo um meme deflacionário. Daqui a pouco tem Marketplace e NFT, né? O marketing deles é um absurdo. A comunidade continua forte. Não desanime. Não desanime porque quando você desanima, você enfraquece o seu projeto. A sua meme coin, no caso. No caso, o Baby Dogezinha é uma meme coin, como eu falei já. Não tem um projeto tão robusto quanto uma Shiba, quanto uma FAG token. Mas é uma moedinha que o hype cria o próprio hype aí, basicamente. E listagem ali numa Binance, de repente, dá uma sobrevida e rompimento de topos e queima de zeros pro ativo. Mas vai um pouquinho de longo prazo pra isso acontecer, com certeza, né? Ninguém vai ficar comprando topo, comprando topo, comprando topo, comprando topo pra alimentar a sua vontade que queime um, dois, três zeros ali, né? Você não vai ficar trilionário com essa moeda. Pé no chão. Mas que deve vir uma nova alta em breve aí. Nós imaginamos, torcemos pra isso, claro. E vale a pena lembrar que eu já marquei uma LTA lá atrás, ó. Então, um toque nessa LTAzinha seria até normal pra uma nova explosão da moeda. Seria mais um movimento macro do gráfico semanal mesmo, fazendo sentido, tá? E gráficos maiores fazem mais sentido. Se você não sabe análise gráfica, pacote curso completo na descrição. Precisa estudar. Beleza? Deixa aquele like brabo, comenta aí se você tá muito tenso, se você comprou muito no topo, se você foi influenciado por alguém, Y, X. Mas é o que eu sempre falo, e eu canso de falar aqui, hein? Vai comprar topo? Não tem problema. Contanto que você saiba dividir o capital. E não fique desesperado por isso. Saiba trabalhar numa posição. Tenha colocado o dinheiro em de pinga aqui. É o que eu falei. Olha pra Dogezilla. Olha pra Radio Kaka. Eu não tô me mordendo por causa da queda no meu capital aqui, porque é dinheiro em de pinga. Vai fazer falta na minha vida, tá? Dinheiro de verdade tem lugar de verdade. Não em apostas. Não em especulação de longo prazo. Mas eu torço e imagino que logo logo teremos uma virada pro Bull Market Cripto e a gente pega alta. Tá bom? E claro, a dica que eu sempre dou é cuidado com a caça ao tesouro, tá? Essa semana tá sendo uma semana bem emblemática pra nós aprendermos aí a filtrar informações e não ficar caçando tesouro e cair nem projetinho selado aí que depois vem dump, ficar preso, perde capital, tá bom? Nossa, Peter, de novo esse papo? De novo. Porque tem gente que não ouviu ou não ouviu direito ou que é tema. Enfim, eu falo de novo sim. Vou falar até cansar porque amor ao dinheiro é respeito ao dinheiro, tá bom? Você tem que respeitar o seu dinheiro, tem que estar preocupado aí um pouquinho com o seu capital, tá bom? O dinheiro, ainda mais no Brasil hoje em dia, é difiçoado. Eu sei que tem muita gente aí que cai na cilada da venda de sonhos, enfim, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Como vocês, comenta aí. Tamo junto.